beleza galerinha beleza estou aqui no centro de curitiba já saiu o exame toxicológico vamos abrir o envelope aqui rapaz quis abrir lá dentro mas vamos ver aqui o que que nos reserva aqui peraí que colou aqui estou meio surpreso peraí um pouquinho deixa eu abrir aqui só com a mão fica meio ruim opa tá aqui ó negativo 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 estamos limpos tudo certinho agora eu vou aqui ó nessa para agendar o curso do moto na verdade já pré agendei mas eu vou vou chegar ali pra ver se citar se dá pra fazer antes né bora lá o curso especializada o telefone